O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu o pedido da Oi para suspender multa milionária aplicada pelo Procon por venda casada de serviço multimídia. O Tribunal de Justiça Estadual de Minas Gerais manteve multa aplicada pelo Procon Estadual no valor de cerca de R$ 2,2 milhões. A penalidade foi imposta em razão de suposta venda casada entre o serviço de comunicação multimídia oferecido pela Oi e o serviço de provedor de acesso à internet disponibilizado por outra empresa. Esta advogada explica que a prática é ilegal no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor não permite, em hipótese alguma, a prática de venda casada. Isso é uma prática considerada criminosa pelo Código de Defesa do Consumidor e ela está sujeita a multas e também a prisão de dois a cinco anos. A Oi requereu no STJ tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal Mineiro. Segundo a operadora, o impacto financeiro gerado pela multa prejudicará o cumprimento de seu plano de recuperação judicial. Ao não conceder a liminar, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, entendeu que a operadora não demonstrou situação de risco capaz de causar danos graves e irreversíveis. Segundo o ministro, com efeito, limitou-se a deduzir alegações genéricas, no sentido de que, a qualquer momento, poderia ter início o cumprimento de sentença. Jorge Mussi destacou também que não foi possível identificar as alegadas omissões na decisão do Tribunal Estadual, já que a operadora não apresentou o inteiro teor do acórdão questionado.